Olá, meus alunos! Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a 58ª aula do nosso curso de Sistemas Digitais na Internet. Nas aulas anteriores, nós vimos os circuitos sequenciais do tipo Dayton. São aqueles circuitos construídos a partir do flip-flop Dayton. A partir de agora, nós veremos um novo conceito. Seria o flip-flop JK, que vai apresentar aqui algumas vantagens em relação ao flip-flop Dayton. Mas não significa que ele é melhor do que o Dayton. A prova disso é que os dois flip-flops são usados hoje. Então, os dois flip-flops têm o seu nicho, o seu campo de atuação. Vamos seguir, então. O flip-flop Dayton possui a vantagem de que ele tem apenas uma entrada. É por isso que ele se chama Dayton. Então, se é uma entrada de dados, ela já é o dado, é o Dayton. Agora, quando você pensa em um Dayton, em um bit de dado, quais são as ações que você pode fazer em cima deste bit? Você pode não fazer nada, que seria o hold. Preserva, então, o Q, a saída Q, ela é igual ao Q anterior. Você pode fazer um reset. Então, fazendo o reset, o Q assume o valor 0. Você pode dar um comando D7. Então, o Q assume o valor 1. E você pode dar o comando invert. O comando invert faria, então, o Q valer o complemento, o inverso do Q anterior. Então, seria barra Q menos. Vejamos aqui. Porque para cada comando desses, o meu Q menos pode ser 0 ou 1. Então, o comando hold, se o Q menos vale 0, o Q vale 0. Se o Q menos vale 1, então o Q vale 1. Agora, se eu dou o comando reset, se o meu Q anterior era 0, o Q assume o valor 0. Se o Q anterior era 1, o Q assume também o valor 0. Agora, no comando set. Se o Q anterior era 1, o Q assume o valor 1. Se o Q anterior era 1, o Q agora assume o valor 1. Vamos ver agora o comando invert. Se o Q anterior era 0, se o Q anterior era 0, o Q agora assume o valor 0. Então, essas aqui são as oito possibilidades de transição que nós temos aqui nesses circuitos. Nós podemos usar aqui a porta NAND e a porta NORJ. É como no FIP Flap Dayton. Lá nós tínhamos essas duas opções. Agora, vejamos aqui. Se eu uso a porta NAND, então o hold significa o JK valendo 0, 0. E se eu tenho a porta NORJ, então o hold fica sendo 1, 1. E por que eu sei que é assim, pessoal? Porque o hold aqui é como no FIP Flap Dayton, quando ele está desabilitado. Então, seria o FIP Flap RS quando eu coloco nas duas entradas o elemento neutro da minha operação. Então, no FIP Flap Dayton, JK, JK, não, perdão, Dayton mestre escravo, o não fazer nada seria colocar 0, 0. Aqui, temos que lembrar que existe uma inversão porque o circuito, o circuito de controle, ele provoca a inversão. Então, se eu uso a porta NAND, o elemento neutro seria o 1. Mas, por causa do circuito de habilitação, eu tenho a inversão. Então, aqui eu fico com 0, 0. Então, isso aqui seria não fazer nada. Já na porta NORJ, o elemento nulo, neutro, aliás, é o 0. Mas, como eu tenho a inversão decorrente do circuito de habilitação, então fica 1. Então, isso daqui é essa definição que veio lá do FIP Flap Dayton. Já agora, o que nós temos aqui, esse reset e set, isso daqui teria a ver com o próprio FIP Flap Dayton, você colocando lá o valor. Mas, isso aqui nós veremos mais adiante. E a questão do invert, também veremos mais adiante. Lembrando que o invert é que ele substitui o forbidden, o proibido do FIP Flap RS. Vamos ver aqui. Mas, essa opção com porta NORJ, ela não é usada. Eu não sei por que razão, por qual motivo. Eu imagino que seja apenas uma questão comercial, uma questão da indústria. Porque, sob a ótica matemática, sob a ótica booleana, as duas opções são igualmente válidas. E, no simulador, você pode também construir um circuito FIP Flap JK usando o porta NORJ. Mas, na prática, nós usamos apenas a porta NAND. Vejamos aqui. Agora, vamos separar aqui, esses comandos. Porque, se você observar nesse quadro, você vai perceber que o comando reset e o comando set, que seriam, na verdade, os comandos do FIP Flap Dayton. Porque, quando o FIP Flap Dayton recebe o D valendo zero, você está dando um reset nele. Quando o FIP Flap Dayton recebe a entrada 1, você está dando um set nele. Então, esses dois comandos são dados pela entrada Dayton, do FIP Flap D. Veja que a saída aqui, ela não depende da entrada. O reset vai sempre dar zero, mesmo se a entrada é zero ou um. E o set vai sempre dar um. Quer a entrada seja zero, quer a entrada seja um. Então, esse reset e set são os comandos sem memória. Porque, então, não importa o que tinha antes. É por isso, então, que o FIP Flap Dayton, ele seria um... O FIP Flap Dayton simples, sozinho, isolado, ele não teria memória. Ele não tem... Porque a saída dele nunca depende do seu valor anterior. Vamos prosseguir aqui, agora, os comandos hold e... Aqui, vamos ver aqui... Então, o set nele set tem um comando previsível. Porque não depende do valor anterior. É certo o que vai sair. Então, aqui, essa previsibilidade evidencia que o valor anterior de Q é irrelevante. Então, não há efeito memória nesses dois comandos. Já o hold e o invert são diferentes. Porque se você olhar o hold... E se você olha aqui o invert, você vai perceber que a saída depende do anterior. Porque pra você manter, você precisa saber o que você quer manter. E pra o que você inverta, você tem que saber o que é que você vai inverter. Então, a manutenção e a inversão, o hold e o invert, são esses comandos com memória. Porque eles dependem do valor anterior. Vamos ver aqui... Aqui, já expliquei tudo. Aqui, existe até um conceito filosófico interessante aqui. Então, pra que você apoie uma ideia, você primeiro precisa saber que ideia é essa. Afim de que você verdadeiramente pode apoiá-la. Aqui, nós temos, por exemplo, a falácia da confiança cega. É quando você tem ali um mentor, uma pessoa na qual você se apoia. E você fala o seguinte... Eu não entendi o que ele falou, mas se ele falou, tá certo. É porque eu confio nele. Então, isso seria uma confiança cega, mas isso é uma falácia. Então, você primeiro tem que analisar o que o seu orientador falou. Pra você ver se você acredita ou não na orientação que ele te deu. Vamos ver aqui... Essa concordância cega seria o caso de uma idolatria. Porque idolatria não é apenas seguir, você confiar cegamente. Vamos ver aqui... Agora aqui também tem a questão da refutação. Você não pode refutar aquilo que você não entendeu. É muito comum, por exemplo, nos debates, nas trocas de ideia, você ver pessoas que são precipitadas na refutação. E ao tentar refutar, ela acaba caindo em contradição e o próprio mentor acaba dizendo... Não, você concorda comigo, é que você não entendeu o que eu quis dizer. Você apenas é do contra, você apenas quer contrariar. Você faz parte de uma geração contestadora, uma geração problematizadora. Então, você refuta pelo simples prazer de refutar, mas você não está entendendo. Porque, na verdade, a sua refutação é, de verdade, uma confirmação daquilo que foi dito. Então, aqui, vamos lá. É um conceito teológico que vale a pena entender. Vamos ver aqui... Vamos ver aqui... Se você quer apresentar uma ideia nova, você não tem que ter referências bibliográficas. A não ser que você queira fazer uma comparação justificativa. Essa não necessidade de ter consulta de referências bibliográficas evidencia uma ausência de efeito em memória. Então, muitas teses, por exemplo, realmente não têm efeito em memória porque é algo totalmente novo. Então, você não poderia apontar para um fato anterior que corroborasse aquilo que você está propondo. Esse, na verdade, seria o conceito de uma revolução sob a ótica social, sociológica, da sociologia. Porque a revolução, então, aqui, seria uma proposta baseada em uma promessa futura. E a essa promessa nós damos o nome de utopia. Então, como ela está projetada para o futuro, então ela não pode ser referenciada. Porque você não pode viajar para o futuro para ver se ela deu certo. Então, você se baseia na crença. Você se baseia na fé. Então, o futuro se encarregaria de comprovar a veracidade dessa tese porque você não tem um passado anterior histórico que comprovasse ou que serviria de parâmetro para a comprovação daquilo que você está propondo. Esse seria o conceito, então, de uma revolução, a ausência de uma referência histórica. Ou, no caso de uma tese revolucionária, seria aquela tese que não possui nenhuma referência bibliográfica porque é algo totalmente novo. Vejamos aqui, então, os comandos seriam esses, com memória e sem memória. Com memória são o hold e o invert. E sem memória seriam o reset e o set. Vamos ver aqui. O FibFabJK você pode construir de diversas formas, de diversas maneiras diferentes. Nós não sabemos o que existe dentro desses chips porque o que está lá dentro são os segredos industriais. Mas nós podemos, pelo menos, didaticamente, desenvolver um FibFabJK a partir de um FibFabDayton. Então, o Dayton é o ponto de partida para o nosso desenvolvimento do FibFabJK. E nós vamos usar o FibFabDayton acrescentando um circuito combinacional. que fará a conversão de um para o outro. E aqui, quais são as entradas desse circuito combinacional? Não pode ser apenas as entradas JK. Porque apenas eles estariam fazendo uma variação combinacional do FibFabDayton. Mas não é o caso. E por que eu digo que não é o caso? Porque o JK possui apenas os comandos sem memória. E o FibFabDayton possui apenas os comandos sem memória. Mas, perdão pessoal, sem memória aqui. Desculpem, foi mal. Agora, o JK vai acrescentar aqui dois comandos com memória. Então, esse comando com memória, ele precisa fazer uso do resultado anterior. Então, eu tenho que pegar o meu FibFabDayton, que é esse aqui, e acrescentar um retorno lá da saída Q para as entradas. Porque de acordo com o Q, ele vai tomar uma decisão. Se o Q vale zero, faz uma coisa. Se o Q vale um, faz outra coisa. Então, vejamos aqui, por exemplo. Voltamos aqui a essa tabela. Então, aqui estão os comandos com memória. Então, o hold. Se o Q vale zero, o Q anterior, aqui, desculpa, está aqui. Se o Q anterior vale zero, então ele vai fazer um reset. Se o Q anterior vale um, ele vai fazer um set. Se o Q anterior vale zero, ele vai fazer um set. Se o Q anterior vale um, ele vai fazer um reset. Então, aqui, nós podemos entender, então, que de fato, nós temos aqui apenas dois comandos. Os comandos set e os comandos reset. Se eu observar que a saída vai determinar. Eu não vou fazer aqui não, pessoal, porque vai dar trabalho. Mas eu só vou distinguir aqui os comandos com memória. Porque você vê que a saída é sempre zero ou um. Então, se a saída é um, foi feito um set. Se a saída é zero, foi feito um reset. Então, somente esses dois comandos aqui, na verdade, são aplicados. O que vai acontecer com esses dois comandos com memória é que, com base na saída vigente, ele vai decidir se ele vai fazer um set ou um reset. Seria, então, um set ou um reset condicionais. Porque depende do valor prévio do Q. Mas continua sendo apenas esses dois comandos. Porque é o próprio flip-flop datum que nós temos aqui. Mas agora nós temos aqui uma realimentação da saída na entrada. Então, vejamos aqui o que nós temos. Olha só. Aqui eu tenho... Então, o circuito combinacional aqui tem que ter três entradas e uma saída. Por que, pessoal, três entradas? Porque duas entradas são as entradas combinacionais, J e K. E uma aqui é uma entrada... Perdão, aqui seriam as entradas assíncronas, o J e o K. Mas, na verdade, também seriam síncronas, tá, pessoal? Porque elas dependem do clock, né? Mas elas seriam externas, né? Agora, o que não? Aqui seria uma entrada interna, uma realimentação. Então, aqui estão os comandos. Vejamos aqui. Eu tenho o hold, reset, set e o invert. E aqui ele vai me dar saída. Então, essa tabela que está aqui é uma cópia daquela tabela anterior que nós vimos lá. Vamos mudar aqui a cor aqui. Vamos pegar aqui o... Onde é que está aqui? Pronto. Ok. Então, essa tabela aqui é o nosso ponto de partida. Então, a minha função Dayton é de três bits de entrada, então ela tem oito combinações. Então, aqui nós podemos fazer a tabela, o mapa de Carnot, para minimizar. A gente poderia fazer canônico? Sim, poderia fazer canônico, mas acho que ficaria maior. Então, acho que fica mais divertido aqui fazer ele minimizado e também reduz custo. Veja, então, o que eu tenho aqui. Eu posso usar pares em zero e eu posso usar pares em um. Vamos ver aqui. Eu não coloquei aqui o desenho? Não coloquei. Mas, então, vejamos aqui. Em zeros, eu tenho esse zero aqui, com esse zero aqui, um par. E aqui também outro par. Tenho dois pares em zeros. E em um? Em um, eu tenho este par e este outro par aqui. Então, eu tenho dois pares em um. Aqui estão as expressões boleanas. Então, aqui eu tenho, entre parênteses aqui, os dois pares. Então, seriam os dois implicantes primos essenciais. Em cima, aqui eu tenho análise de zeros e aqui eu tenho análise de uns. Vamos ver aqui. Aqui está, nesse caso, eu peguei a análise em de uns. Mas, poderia ter sido feito o de zeros. Você também pode colocar a análise de zeros aí. Então, aqui está o nosso flip-flop data. Vamos verificar se isso daqui realmente funciona. Vamos pegar aqui o circuito. Aqui está. Dessa vez, eu coloquei aqui um clock automático para agilizar aqui a nossa aula. Então, o J e o K estão em zero, zero. Então, eles estão no modo hold. Vamos colocar o J em um aqui. Cadê a tabelinha? Aqui. Se o J está em um aqui, ele seria o reset. Vamos lá. Coloquei o J em um. Opa! O que eu fiz aqui, pessoal? Fiz um set, tem algo errado aqui. Vamos ver. Cadê aqui a tabelinha? Ah, eu peguei o K, pessoal. Ah, o J em um aqui, ele faz um set. O K faz um reset. Vamos ver aqui. Vamos lá. O K aqui. Reset. Sete. Reset. E set. Pronto. E se eu acionar os dois, aí aqui eu vou ter o invert. Vejamos. Subir aqui. Olha lá. Fica invertendo. Veja que esse circuito não pode receber aqui. Vamos centralizar aqui. Acabei deslocando aqui. Esse circuito aqui, você não pode dizer que ele é um circuito com entradas ativas em zero ou em um. Você não pode afirmar isso. Porque aqui todas as combinações são usadas. Então, aqui, diferentemente do FIP Flop RS, aqui a minha entrada é codificada. O RS, ele tem a entrada decodificada. Por isso que nós temos o modo proibido. A entrada proibida. Você não pode acionar duas entradas ao mesmo tempo. Mas aqui não. Aqui as entradas não são decodificadas. Elas são codificadas. Então, as oito combinações são válidas. Vamos parar aqui a simulação. Agora, pessoal, temos um detalhe importante aqui. Que é o seguinte. Pena que eu não desenhei aqui. Mas, olha só. Se você pensar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos colorir aqui. Só pra tentar clarear um pouco aqui as ideias. Vamos pegar aqui. Olha só. Fazendo aqui a análise de uns. Olha só. Eu posso pegar aqui. Esse par aqui. Esse par aqui é redundante. Esse par aqui nós vimos naquele capítulo sobre álgebra booleana. Onde nós tratamos a questão dos spikes. Então, você usa implicantes primos não essenciais. Para reduzir o surgimento. A probabilidade de surgirem spikes. Então, aqui também nós podemos pegar o terceiro implicante primo. Aqui. Para reduzir a formação de spikes na operação do nosso flip-flop. Então, vejamos aqui. Onde é que está? Cadê aqui? Vamos pular aqui. Aqui está. Então, esse do meio aqui é o implicante primo não essencial. É o redundante. Vamos aqui voltar para o circuito. Veja que aqui eu desabilitei o preset e o clear. Vamos virar para cá. Só que aqui ficou muito grande. Vamos afastar. Pronto. E vamos simular. Vamos ver se ele funciona. Aqui ele fez um reset. Set. Reset. E invert. Pronto. Para nós aqui funciona numa boa. Mas, é um circuito que tem menos probabilidade de gerar erro do que o anterior. Vamos fechar aqui. Não quero salvar. Agora, aqui também nós podemos ver. Aqui é o circuito inteiro. Aqui é visto com as portas lógicas NOR. Então, esse daqui é o flip flop Dayton, mestre escravo, master slave. Aqui é a entrada Dayton. E aqui é onde eu acrescento o circuito combinacional. Vejamos, então. Aqui estão as duas formas. As duas opções. Seria com o implicante primo não essencial. E sem o implicante primo não essencial. Pena que ficou muito pequeno. Mas, acho que agora está dando para enxergar. Vejamos aqui, então. Ele está dando essa oscilação inicial aqui. Vamos tirar aqui da oscilação. Ué, pessoal. Ah, aqui tem que apertar o controle aqui. Ué. O que está vindo aqui, pessoal? Vamos pôr no... Vamos garantir aqui que vai ficar diferente. Pronto. Que doideira, pessoal. Eu não sei por que aconteceu isso. Pronto. Que doideira. Vamos ver se a gente... Agora parou de oscilar. Pode ser se foi algum erro do método numérico. Vamos ver, então. Aqui ele está no hold. Vamos apertar aqui. Olha lá. Está mantendo. Vamos fazer um set. Vamos fazer um set. Olha lá. Fez o set. Vamos fazer um reset. Olha lá. Fez um reset. Vamos agora fazer o invert. Olha lá. Aqui está dando esse bug. Mas aqui... Isso aqui é um bug do método numérico. É um bug do circuit maker. Não era para ter dado esse problema. Inclusive, quando eu tinha simulado antes, não tinha dado esse problema. Vamos ver isso aqui de baixo. Como é que ele se comporta. Aqui está no hold. Vamos fazer um set. Fez o set. Vamos agora fazer aqui um reset. Vamos fazer um hold aqui. Primeiro. Vamos fazer um reset. Agora vamos fazer o invert. Agora não está dando aquele bug lá. Pode ser, pessoal, que seja justamente a questão do spike. Se você tiver um bom olhar, eu imagino que você vai perceber que os LEDs possuem um atraso. Vejamos aqui. Veja que existe um atraso nos LEDs. Aliás, eles não comutam os dois ao mesmo tempo. Veja que o Q comuta antes do Q barra. E no de cima também. Vejamos aqui. Vamos pôr aqui no invert. Olha lá. Então, talvez isso seja um spike que esteja surgindo no circuito de cima e que esteja causando aquela oscilação. Seja como for o de baixo, aqui ele mostrou que ele é mais firme. Vamos ver aqui. Vamos pôr no hold aqui. Vamos ver se ele vai travar aqui. Vamos ver. Não travou. É, agora não está mais travando. Mas seja como for, os dois aqui funcionam satisfatoriamente. Vamos ver aqui. Só a última comutação. Pronto. Então, vamos fechar aqui. Não salvar. Apesar de que eu vou salvar, sim, porque daquela vez eu tinha salvo em uma posição ruim que estava gerando aquela oscilação. Pronto. Vou salvar. Vamos prosseguir aqui com a nossa apostila. Vamos seguir aqui. Aqui eu circuito com a redundância. Aqui eu circuito completo com a redundância. Agora aqui, pessoal, eu vou fazer uma simplificação. Eu não sei aqui se o Word vai permitir que eu... Pronto. Aqui melhorou. Aqui eu tenho que afastar um pouco. Vamos ajeitar aqui. Vamos virar aqui o tripé, mas está difícil. Pronto. Vejamos aqui. Qual foi a simplificação que eu fiz aqui, pessoal? Eu coloquei tudo porta NAND. Vejamos aqui. As entradas aqui parece que elas estão diferentes. Aqui eu peguei o primeiro. Pena que não vai dar para ver aqui onde é que está. Aqui está. Aqui eu vou aplicar o teorema de De Morgan. Se eu usar aqui uma porta do tipo NAND, aqui, isso aqui seria o NAND com as entradas invertidas. Então, vamos pegar aqui o NAND. Aqui está o NAND. A saída aqui permaneceu igual. Agora aqui, eu vou ter as bolinhas aqui na entrada. Agora, se eu puser NAND aqui, as bolinhas se anulam. Então, está aqui. Era para se anular, porque eu ia ter a bolinha aqui. Ah, não. Mas aqui eu estou... eu inverti aqui. Vejamos aqui. O K está em cima. Vejamos aqui. O K está desse lado aqui. O K está barrado e ele veio aqui na entrada que pega o Q. Vejamos aqui. aqui está o Q. O K aqui está do lado de cima. Cadê aqui? Agora, aqui... aqui eu apenas inverti aqui, mas o K continua ali do lado de cima. Apenas inverti a colocação aqui. Mas, então, aquela porta END, a porta OR que tinha aqui, eu coloquei por uma NAND com as entradas invertidas, que é o The Morgan. Então, aqui está invertido. aqui, a inversão que estava aqui, eu transferi ela para cá. Agora, está fazendo um pouco mais de sentido. Então, essa END aqui é essa mesma END que está aqui. E a bolinha que eu coloquei aqui, na verdade, era a bolinha que veio daqui, do Teorema de The Morgan. E pronto. E, então, vai funcionar aqui, do mesmo jeito. Vamos pegar aqui o circuitinho. porque o bom da ideia dessa versão aqui é que ela só usa portas do mesmo tipo. Então, você simplifica a construção. Vamos ver aqui. Pronto. Ah, estava aqui já. Olha só, podia ter aproveitado aqui a diagramação aqui, né, pessoal? Por que ela não está pronto? Vamos ver aqui. ficou um pouco e eu não consigo usar o mouse aqui. O que está acontecendo aqui? Eu não conseguia rodar aqui. Mas, se eu for, está muito perto aqui. Vamos afastar. Pronto. Está um pouco difícil de ver aqui, né, pessoal? Então, está aqui. Então, esse daqui é o original. que eu transformei nesse daqui. eu apliquei The Morgan aqui. Essa OR ficou NAND com as entradas invertidas aqui. A inversão aqui transferi para cá. Então, ficou NAND aqui. O resto ficou igual. Vamos ver, então, se ele funciona. Só que eu tenho que parar com essa oscilação aqui. Vamos tirar aqui do invert. Olha só, pessoal. Ele não está parando aqui com essa oscilação. Vamos ver aqui. Por que será? Ali em cima já saiu. Pronto. Então, vamos ver se isso aqui funciona. Vamos ver. Vou pôr no hold. Olha lá, mantém. Vamos fazer um set. reset. Ok. Vamos fazer um reset. Ok. Vamos fazer agora o invert. Ok. Funcionou. Pronto. Só para tirar daquela oscilação. Vamos prosseguir. Então, aqui você precisa de 4, 8, 11 portas NAND. Então, cada chip 7400 tem 4. Então, com 3 chips NAND e um outro chipzinho com porta NOR, você faz esse flip-flop. Vamos ver. Aqui eu usei a propriedade do demorgan. Agora, o que eu fiz aqui? Aqui eu tenho o meu datum aqui eu tenho o comando que tem o preset e o clear embutidos. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Vamos ver. Será que é esse daqui? Acho que não é esse daqui, não. Esse daqui é um... É esse daqui. Preset clear. O nome ali não estava muito auto-explicativo. Vamos ver aqui. Ora, o preset e o clear tiram da oscilação. Então, o preset e o clear são assíncronos. Então, vamos afastar um pouco aqui. Vamos ver. Aqui eu estou no hold. Vamos fazer um set. Vamos fazer um reset. E agora, vamos fazer o invert. Olha lá. Funcionou. Ótimo. aqui não precisa salvar. Vamos ver agora aqui. Vamos ver aqui. Aqui. Aqui, ó. Os nós topológicos aqui, ó. Que tem o set e o set, eles têm um atraso. Devido a essa porta notch aqui. Então, o set e o reset aqui, eles não estariam síncronos aqui. Vamos só ajeitar aqui o o formato aqui da fonte. Pronto. Então, para aumentar a sincronia, é só colocar aqui, ó, o complemento dessa função. Só colocar aqui, ó. Aí eu uso essa propriedade que nós já vimos lá na parte de síntese. Então, pronto. Então, agora aqui, ó. Eu tenho a função que nós vimos antes, sei lá. E agora aqui a função invertida. Pronto. Então, eu aplico no set e no reset. Então, aqui seria a função Dayton. Aqui seria a função barra Dayton. Vamos ver como é que ela vai se comportar. Aqui está. Vamos ver. Começou oscilando. Vamos ver, então. Aqui, ó. Está no está no invert. Vamos ver agora aqui, ó. Agora está no hold. Vamos pôr aqui o reset. E agora um set. Pronto. Joia. Vamos lá. Vamos ver o próximo que nós temos aqui. Agora aqui eu usei aquela conversão que nós fizemos aqui. usando apenas porta NAND. Seria isso daqui. Vejamos, então. Aqui está. vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Aqui está bacana para fazer um reset. Vejamos. Olha lá. Fez o reset. Vamos ajeitar aqui a tela. Vamos ver aqui. Vamos fazer um hold. vamos fazer o set. Agora o invert. Dá para ver aqui que os dois aqui estão sempre invertidos um em relação ao outro. Mas não existe diferença de atraso. aqui é o cálculo que eu usei aqui para transformar tudo em aqui. Vejamos aqui. Aqui foi feito um outro cálculo que aconteceu aqui é que eu juntei. Se eu tenho aqui essas duas entradas com essa daqui eu posso juntar tudo nessa NAND aqui. E aí então só que agora aqui eu tenho que inverter. Eu tenho essa inversão aqui. o que então torna o cálculo aqui menos trivial. Então aqui está a função original que eu tenho aqui dessa figura. Aí eu tenho aqui que fazer o meu S aqui. S asterisco que está aqui. Porque é isso que me importa. É aqui que eu vou fazer a análise. Então pronto. Aí eu tenho aqui essa AND invertida aqui. Seria o sete vezes C invertido e o reset vezes C invertido. E os sete e o reset estão aqui. Então pegando isso daqui e substituindo aqui eu tenho esta expressão que está aqui. E aí então ficou isso daqui. Uma versão simplificada. E nós podemos até observar aqui que aqui está o slave mas a parte Dayton aqui desapareceu. porque eu juntei tudo isso daqui no mesmo bloco. Ficou essa onde é que está? Cadê? Aqui. Ficou esse bloco aqui. Vejamos então onde é que está. ok. Será que é esse mesmo? Vamos ver aqui. Cadê? Isso. Então já deu uma boa simplificada, né pessoal? Vamos dar uma olhinha aqui. Vamos ver se ele funciona. Tiramos aqui da oscilação. Vamos ver aqui está no hold. vamos fazer um reset. Vamos fazer um set. Vamos agora fazer o invert. Pronto. A princípio então esse seria o nosso flip flop JK. Veja que o Dayton desapareceu aqui. Nós não temos mais nenhum nó chamado Dayton aqui dentro. Acabou. 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 Vamos ver. Aqui nós temos alguns modelos comerciais. O 74LS 73 ele não tem o preset. O 74LS 107 ele também não tem o preset mas aqui o primeiro tem o clear em nível baixo o segundo também tem o clear em nível baixo. O que mudou aqui? São iguais? São iguais. Não mudaram nada aqui. Agora os próximos eles tem o comando clear. O 4027 ele é de borda de subida. Os outros dois 74 são de borda de descida. E os dois 74 eles são tem o preset clear ativo nível baixo. E o CMOS 40.000 aqui ele tem o preset clear ativos em nível alto. Aqui estão os nomes comerciais deles. Então concluímos a apresentação a introdução sobre o flip-flop JK. Até a próxima aula meus alunos. Tchau. Tchau. Tchau.